Bom dia, bom dia, domingão, estamos aqui em Guarujá, não estou me sentindo muito bem, não acredito fazer o meu, não sei o que está acontecendo, essa semana vou passar um tempo maior aí na mansão Malomba, em São Paulo, em casa, não estou conseguindo fazer dieta aqui, acredito que esse não é o problema, não é o problema, não seja, não estou conseguindo beber água também, não é nem pelo fato a água não, a correria daqui para eu deixar aqui 100% correto, 100% funcionando, eu esqueço de beber água e eu não estou tendo responsabilidade com dieta, por enquanto também não é a meta, porque o objetivo é começar o trabalho final do mês agora, de setembro, um trabalho, e eu me livrei um pouquinho desse peso de dieta e shape, então shape caiu, foi embora, mas eu não estou me sentindo muito bem, não é de hoje, ontem o meu brother veio aqui, Wesley Alemão, ele veio com a esposa e o filho, e ele olhou para mim e falou, tu, guru, você não está bem emocionalmente, mano, sua afeição não está boa, e ele fez uma oração para mim, mandou energia positiva e falou, tu, guru, voltar de ré, diminuir o ritmo, não é vergonhoso, não é errado, às vezes é bom você dar uma respirada, e eu não sei se ele quis dizer isso, né, não é de, porra, eliminar a Manson Hype, eliminar os projetos aqui de Guarujá, e voltar de ré para São Paulo e ficar lá, não sei, eu não vou fazer isso, eu vou dar um tempo aqui, vou ficar uma semana lá, então hoje é domingo, eu vou arrumar minhas coisas, eu vou subir para São Paulo, aqui já está se ajeitando sozinho, já tem dois câmeras, o Gerson, eu perguntei se ele quer subir para São Paulo, ele falou que quer ficar aqui, então ele vai estar tomando conta, produzindo, fazendo um vídeo por dia aí para vocês, no canal da Manson Hype, e vou subir para Manson Maromba, vou ter um jogo dos desimpedidos, né, terça-feira, sexta-feira eu tenho exame para fazer do coronavírus, se eu toco, já peguei, algo do tipo, e é isso, vou escovar os dentes, vou beber água, e já vou me planejar para eu subir para São Paulo, comenta aí galera, né, esses projetos aí estão um pouco, sabe, dormi bem, estou dormindo bem, estou fazendo meu cardiozinho aí pela rua, andando, mas realmente treino pesado não, estou treinando, bebendo água nem direto, mas isso não é o problema, não estou com um problema, o cara vai perder o shape, vou perder o shape esse mês aí, shape vai embora, mas final de, começo de outubro, a gente já inicia o projeto em outubro, novembro, dezembro, para a gente estar nos trinques, Natal, Ano Novo, e já fazendo plano para o carnaval, porque aqui vai ser o verão, mano, aqui vai ser a mansão de verão, né, olha que legal, mano, as casas lá, lá embaixo, piscininha bonita para caramba, velho, está um solzão, bebe minha água, ficou legal, ficou feliz que minha prima também está aqui com a gente, ela é de fêmea, ela é igual a minha mãe, ela é difícil sair de casa, e ela conseguiu sair de casa, então, deixa o like, deixa o comentário, lembraram, mano, que eu estou priorizando vocês aí que criticam realmente, que estão junto, que opinam, sabe, eu vejo muitos comentários que eu, eu volume muito com os comentários, sabe, mas eu vejo muitos comentários que doem, comentários pesados, comentários chulos, eu penso, se você não tem nada para comentar, mano, não comenta, sabe, se você não tem nenhuma crítica para fazer, não faça, crítica é tipo assim, pô, outro guru, eu vejo que você está tentando fazer algo que você não consegue, volta para trás, tudo mais, pô, outro guru, eu vejo que você está cansado, blá blá, isso é uma crítica positiva, sabe, uma crítica negativa também, outra coisa é falar, você é um bosta, uma merda, um bicho, um cudianta, um chibirinho, e você é um bosta, uma merda, e por aí vai, mano, tá ligado? Então, vamos para cima, deixe seu comentário aí, sempre eu estou dando umas raspadas aí, né, inclusive, acho que todo, eu vou fazer um quadro aí, todo domingo eu vou ler os comentários mais hypados do vídeo anterior, vamos ver, né, eu acho que eu preciso de uma pessoa para tomar conta do meu canal, não tomar conta, mas meio que de administrar, né, então eu acho que nosso canal já está nesse nível já de ter quadros, de ter alguma coisa mais profissional, não sei, deixa a opinião de vocês aí, para um quadrozinho legal, que raipa, não sei, não sei, então deixa a opinião de vocês, acordei, umas coisas, partiu São Paulo. Depois de algum tempo, 4 dias sem treino, eles eram treinozinhos, eles eram piscardos por causa do sol, sem esteira também, costas é bem completo, dá para treinar, vamos para cima, já viemos para a praia, Sayuri, você não pode tomar sol não, você não pode tomar sol não, vai derreter, eu falei, eu vou ficar um mês sem falar com você, por que agora? Olha que eu vou te jogar na água, idiota, você fica me esnobando, gente, fica me esnobando, me esnobando não, você é chata, fica me acordando, fala isso, é 8 horas da manhã você com o secador de cabelo, meia noite tomando banho, gritando, mentira, mentira, eu também estou brincando não, você me acordou hoje cedo, o seu filho é feio, o que é churando feio? Olha lá no lixo, olha lá também, ué, anão, vem cá, ô Dani, ó, o que você vai falar, pai? A verdade, a verdade o que? Você deixou o seu short screen, não deixou, né? Não, estava no chão, ali eu peguei e puse aqui em cima da outra roupa, deixei, adivinha o que o anão estava fazendo? Vai, vai, já fala, fala, vai, arrasta ele, Deus, faz o santo, o capeta já está na terra, pode falar? Vai falar o que? Não vou falar não, não vou falar, vai falar, mas o que você vai falar? Ele está cheirando os seus shorts, tá cheiroso? E aí, anão? Por que ele está cheirando? Não está cheirando, eu catei o bagulho e puse ali, mano, eu não cheirei os shorts, o que que tem? Falar que o anão está cheirando os seus shorts? Quer que eu cheirei agora para ver se você cheirou? vem lá, agora eu vou cheirar. Cheirou. eu acho que a Dani vai causar a separação de diversos casais na praia, não vai não, pai? Já deve ter alguns brigando aí. Tem a via ali, tem a via ali, reparei uma ali no casal. Já ganhou a cena ali? Já ganhou a cena ali? Peraí, fica para correr, vai ficar perto do barco do casal. Não, não vai ligar. Ô, ô, aí, ô, joga no lixo, filha. É meu? É teu? Fala, tá vendo? O que é isso aí? Tô menheira, era para eu ter subido para São Paulo, não fui ainda, tô cansado, e... Sayuri, por que você é chato? Faz aquela dancinha para nós. A minha dancinha. Hã? A dancinha é minha, pô. Faz isso aí. Eu esqueci errado. Rapidão. Vamos jogar a dança, pô. Faz rapidão. Nossa, esse é o seco. Eu nunca imaginaria. É diferente. É a melhor dança que existe. Tô finalizando o vídeo para vocês verem. Mala. Era para eu estar em São Paulo já, mas está um trânsito para subir de São Paulo para cá. Aqui é um lugar onde... Eu ainda não estou conseguindo fazer dieta, não estou conseguindo manter uma dieta firme. Não sei o que que é. É tipo igual a Carol Cheipada falou, olha, mano, tem um açaí na minha mão. Não é o que eu estou comendo, né? Então, não vou nem virar para isso aqui, mas... E, Dani, a dificuldade para manter dieta aqui. Eu gravei você, mas o meu celular está saindo sem áudio, mano. Não sei o que que é. Então, tem as duas partes, né? Coisa gostosa tem... Até demais, né? Mas dá para fazer dieta. Aí vai de cada um. O que que você acha? O Gilberto. Esse é o nome. Foi uma direita? Disciplina. Foi uma direita? É psicológica. Não, estou falando que aqui tem muita coisa, uma coisa do medo, né? Não sei de ter isso aqui, mas... Saiu de fininho, eu vou comer. Vai ser assim. Eu não entendo. Não sei não, olha aqui, leite condensado. mas é foda, açaí a gente tem parceria aqui. Pizza, pizza, sushi, salsicha, um monte de coisa, mano. Então, vamos juntos. Esfira, tem tudo. E aí 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 E aí